Minha munição é o papo reto, dou tiro no estúdio o dia inteiro Perco a minha vida, mas ganho meu sonho, é assim pra quem não nasceu herdeiro Mó tempão que nóis tá aí, com muita fé eu vou seguir Paz terrível eu sigo sorrindo, mas se quer caô nóis tá aí Se é problema, nóis bate de frente, aprendi a só temer a Deus Nada me abala, só me fortalece, eu sei que Deus sempre cuida dos seus Errei, aprendi com meus erros, hoje eu só boto a mão aonde eu posso Aprendi que no fim nós só perde aquilo que realmente nunca foi nosso Se custa minha paz tá muito caro, e hoje é só ela que me importa Fala a dor, fala demais, só que só tem coragem de falar pelas costas O monte não merece a bondade que eu tenho dentro do meu peito Mas sigo pura porque minha meta é descobrir o melhor de mim mesma Consciência limpa ninguém compra, não acredito em minha influência Acredito em caráter e tudo que você faz um dia vai ter consequência Por isso que eu nunca desisti, faço certo, brabão de achar um erro Sou muito bem ciente do que eu planto, por isso aqui é sem desespero Deus não deixa ninguém lutar em vão, nosso jogo virou nóis tá fortão O que era lágrimas virou sorriso sustento famílias com meu som Eu canto com a mente e o coração e a caneta transmite o que eu vivo A favela virou mais um jogo que para muito estava perdido Mais um jogo que a favela virou Mais um jogo que a favela virou Mais um jogo que a favela virou